Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar O cheque é de fazer fumar pra te juntar à vontade Quero ver chegar junto pra me juntar Me fazer sentir mais viva, me acertar o corpo e a alma Me fazendo suar Quero beijos sem trevas, quero pé que me leve sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Se eu fingir ir saindo por aí na noitada, me acabando de rir E se eu disser que não digo e não ligo o que vi E que só vou aprontar É que eu mando direitinho, é que bem, é que você vai gostar Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar E aí E aí E aí E aí E aí